Conheça o meu novo canal, Trabalhe Big. Eu ainda não consegui achar o modo de jogo que eu vou botar logo a seguir. Leonardo Albergaria Hero Wars parte 2 Aquela missão, vamos ver como é que joga isso aqui. Try again. Ah, isso. Aquelas missõezinhas que a gente vê no jogo é para completar a missão quando você consegue todas as estrelas. Quando você consegue todas as estrelas e abre isso aqui, você consegue fazer aquele tipo de missão. Deixa eu ver se consigo. Ah, aqui tem outra aqui. Eu não sabia. Espera aí. Vou tentar mais um. Ah, então está explicado. Eu acho que aquele tipo de missão ocorre... É outra missão. Espera aí. Já? Ah, não precisa da corda. Espera aí. Estou raciocinando o direito aqui. Ah. Não. Ah, eu tenho que pular rápido ali. Caramba. Não. Porra. Espera aí, meu amigo. Ah. Ah. Agora sim, meu amigo. Agora sim. Consegui. Agora eu entendi. Então essas missões extras... São aqui, ó. Quando você completa o número de estrelas... Aí você vai para as missões extras. Tem esse baú aqui também. Ah, agora é aqui. Só para não esquecer, tá? Sai daqui. Né? Nessa opção aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. De campanha. Você vai ganhando as estrelas. Aí você completa todas as estrelas. Entendeu? Então você vai fazendo aqui, ó. E vai ganhando outras coisas. Beleza? Não falei no jogo anterior. Mas, enfim. Tem várias aqui. Você vai fazendo e ganhando itens aqui. Beleza? Então é isso. Eu não falei no jogo anterior. Mas agora eu percebi aqui. O número de estrelas. Você vai ganhando os itens. E vai conseguir pegar mais coisas. Continuando. Estou quase acabando esse mapa. Pô. Vai me obrigar a comprar mais. Se encontra aquele... Mas vamos lá. Estou quase acabando esse mapa. Vou mostrar para vocês as últimas batalhas. Se você não quiser ter trabalho de pensar nos áreas da energia. Esse ciclo aplica sempre no alto aqui. Entendeu? Opa. Está assanhado ali, ó. Uma malandrinha ali. Estou quase acabando. E o pior é que eu vou ter que depois refazer essa fase aqui, porque eu não consegui três estrelas. Mas vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o desempenho se eu botar no alto? Não vou fazer nada, a gente pode fazer sozinho. Vai morrer. Agora vai ser complicado, porque na última agora são cinco contra quatro. Você não pode morrer ninguém para poder completar tudo. Mas enfim, eu consigo pegar o baú aqui. Vários hits que você pega. Vou até o final. Se eu não conseguir fazer aquela outra lá, depois eu continuo aquelas duas últimas que eu não fiz três estrelas. Vamos lá. 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 vou ter que refazer, não vou conseguir fechar as 45. Ah, é matado logo. Bem mais. Vou botar o final aqui, depois vou ter que refazer para conseguir pegar isso aqui. Bom, eu estava tentando a campanha, onde eu parei, até fui um pouco além, mas faltou essa aqui. Eu tenho que passar com todos, e está um pouquinho difícil, mas agora eu dei uma melhorada nos personagens, vamos ver se agora vai. Isso agora vai. E aí, ele tem que sobreviver, ele que toma mais gana, que ele está na frente aqui. Finalmente. Vou jogar essa última fase para mostrar para vocês como é que é. Depois eu vou clicar aqui. E aí, ele tem que fazer. E aí, ele tem que fazer. Agora o chafão. E aí, vamos ver agora como é que é o jogo agora. E aí, vamos ver agora como é que é o jogo agora. Ai, ai, espera aí. Essa foi até fácil. E aí, ganhei mais um personagem. Então é isso, gente. Descobri como é que faz aquelas fasezinhas. Seria aqui. Aí, a cada módulo vai aumentando e nessa última aqui deve ter outra. Eu vou mostrar a última coisa aqui, que eu acho que já habilitou para mim o dirigível. E esse aqui. E esse aqui. Eu vou ver o que que é. Espera aí. Tem algum? Tem alguns itens aqui. Expecção, artefatos e esse outro aqui eu acho que ainda não. Sim. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre esses outros aí. Beleza? Então é isso, gente. Na campanha você vai ganhando os itens, vai pegar os personagens, vai fazendo as coisas. E tem ainda... Aqui sempre tem alguma coisa nova que você ganha aqui. Você tem que olhar aqui também. Sempre tem alguma coisa para pegar aqui também. Aqui também, de vez em quando tem alguma coisa. As cartas. Onde tem uma bolinha vermelha é porque tem alguma coisa. Beleza? Gifts. Onde você manda para alguém você ganha alguma coisa também. Então é isso, gente. Segundo vídeo concluído. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilha. Se gostou do vídeo desse jogo e quer que eu poste mais coisas. Comenta aí que eu posto. Beleza? Falou. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Abraço. Fui. Leonardo Albergaria. Conheça o meu novo canal, Trabalhe Big. Toei. Então vai para quem sorte. Obrigado.